Pronto. Pronto, agora pega tudo. E eu vou poder usar o especial? Pegou. Ele vai me matar essa vagabunda. Vai não. Vai matar os otários. Olha aí, o murro descendo. Uh, bitch! Porra, vou dar um pisapé. Espera aí, porra! Eu não deixo jogar. Eu não posso jogar mais, velho. Antigamente eu podia, agora eu não posso mais não, né? Pegou, agora vai pegar no meu pé. Essa porra vai tomar no cu. Pelo menos de perfeito, não vai não. Pronto, fodeu. Essa mulher agora é do... É do Double Bone, cara. É do Aikido, né? Não, porra! Não é pra ficar de brincadeira não, caralho! Isso! Dá na cabeça dela pra ela deixar de ser otária. Pô, esse bagulho é chato pra caralho, velho! E dá tempo? Fudeu, velho! É só... Só um tapa, velho! Vou morrer, pô! Vou morrer! Eu sabia! Pegou! Vamos ver o que é que ganha agora! É isso aí, amigo! O meu bagulho aqui é doideiro! O vaqueiro aqui tá... Bobonicado! Tá lá, disputa acirrada, hein, filho! Agora é final de campeonato! Porra, esse bagulho de perna, amigo! Não gostei não isso aqui não, hein? Ele fica brincando com o cara, velho! Pronto! Fudeu! Agora perdeu! A chance que eu tinha de ganhar, eu vou embora! Todinha de agora! Porque aí, filho da puta, fica brincando com o personagem! Aí, porra, rapariga! Que tá no frio também, tá vestindo que nem Kenga! Vamos embora de novo! É revanche! É, vamos ganhar dessa vagabunda aqui! Tá capricho o quê? Eu não ganhei de ninguém! O cara que eu tava ganhando, eu perdi aqui nessa merda! O cara chega perto do equilíbrio da partida! Foda que técnico é um jogo que você bota a camisa no dedo pra dizer que vai apelar e roda o botão e faz qualquer coisa! Não faz, não pode! Aí a mulher tem vitória aqui só o Boboni, que eu fui parte daquela ali, né? Fui integrante! Vamos lá, filho! Vamos lá, filho! Agora o bagulho aqui tá pesado, hein? Porra, amigo! A mulher tá doida, velho! Rapaz, só... Eu não sei por que meu HP 10 com a facilidade tão da Boboni, que eu pego essa aí na cabeça! Leveu uma rasteira, porra aí, velho! Porra! Toma aí na cabeça pra tirar esse atalha! De novo! Calma! Tem calma, amigo! Tem calma, amigo! Fala que ela bate com o cara no ar, velho! Não tem como eu anular essa merda, não! Vai lá, usa o poder! Obrigado! Tudo que eu precisava era só esse poder seu na hora errada! Comigo é pra se arrombar, meu irmão! Porra, ela começou batendo mesmo, velho! Que doideira! Mega! De novo, velho! Esse bagulho é muito chato, velho! Hum, fodeu! Não dá, não dá! Eu aperto o botão na hora errada, meu irmão! Calma, calma aí, calma aí, calma aí! Fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo! Fica light, fica light, fica light! Pô, o cara só dá murro e não consegue... Não consegue dar o murro na mulher, não! Pronto, ele... Ela sabe que eu ia usar o bagulho na hora que ela viesse aproximando. Era ligada! Pronto, pelo menos o... Olha só a doideira! Vou ficar só aqui, ó! Porra, é foda, né, velho? A moleque ganhou com sua bobônica! Mas dá pra aquecimento aí! Pelo menos tem alguém lá pra lutar! Espero que não seja ela de novo! Dá pra isso aqui, eu consigo jogar? Bonito pra caralho! Pô, pra isso, velho! Ela vai ficar rodando agora! Como fosse o ventilador de teto, ao contrário! Vai tomar no cu! Ganhou, é foda! Eu vou perder, é uma tarde de apertar R1 nessa merda! Depois que eu aprendi essa porra desse poder, eu tô aí me arrombando toda hora! É, fica tocando em mim! Toca na minha pica, pessoal, se levanta! Fica pronto para a próxima batalha! Batalha, batalha! Eu só queria ganhar uma partida assim, tá ligado? De boa! A que eu tava dominando, a que eu tava botando para roubar tudo de promoção! Eu tô sendo promovido só em apanhar, velho! Calma, calma aí, filho! Calma aí, filho! Calma aí, filho! Foda que ela não para de bater, velho! Fudeu, amigo! Ela não para, pô! Ela roda! Ela rodopina! Faz a loucura acontecer! Tá porra, ela conseguiu, ele conseguiu fazer uma zoeira muito doida ali, hein? Opa! Fudeu, agora já era, vou perder! Ela vai defender, porque eu sei que ela vai defender! Eu sou um imbecipo a usar essa merda agora! Ela sabe que aí embaixo eu não consigo defender! Ela sabe que aí embaixo é foda, meu irmão! Ela vai ganhar, velho! Porra! É isso mesmo! Tudo que eu precisava era de você fazer essa merda aí! Pronto, dei um! Agora eu tô bem, tô feliz! Calma, calma, filho! Porra, vai pegar, velho! Fudeu, ela vai defender! Morri! Ah, essa porra me tinha pra caralho! Não, eu ia dar o mal na cabeça, meu irmão! Porra, que safadeza, meu irmão! Vai tomar no cu! Porra, na hora da munhecada aqui, cara! Pra deixar o crânio debilitado! Vou deixando essa merda por aqui! Aquele velho beijo, aquele velho abraço! Foda-se! Porra, esse vaqueio!